Tarde moçada Boa tarde arada aí, bom dia, boa noite Pedra azul entra aí, ó Fraco tá dizendo, medindo tal, pinta e ó, flutuando pra frente Tem também 251, não sei o que vai Mostrando é fraquinho que vai 251 O que será? Não ter manhado, parado Esperar o busão, tô cheio de mala Que de mala Escondem lá no meio da pista Escondem lá, vai que der Melhor Vê ali, né O que que deu aí E Deu Olha aí, tão boa com a coisa O que que deu aí, vamos ver Tem que escapar pra cá Tá vindo outro lado Olha a zica aí Tão bobo, deixa eu ver aí E essa carro arraiada, hein Cheio de caixa ali, não deu pra ver direito o que que deu ali Tão bobo, esse canhão, esse canhão meio, meio bege Vira ali Tão bobo, coitado rapazinho, mas Nas caixadas, papelão Dá sinal pro caro ali Que ele vem devagar, que ele tá estreita a pista ali Dá sinal pros par nem ali na frente Aqui não é tão perto da região do Medina Aqui, né Vamos ver aqui Você viu, moçada A gente Sai no saco e volta, né Mas acredito que ali ele só Foi coisa só Um tombamento ali, né Porque o lado dele ficou pra cima E não tem polícia, não tem nada Só tá os carraiada ali Sem dizer Ficou de surpresa, comecei a gravar ali Na curva, com os cones Ficou meio de surpresa Mas é o risco, né É o risco Tá na atividade Tá sujeito, né Vou pegar um trechinho aqui desse Lugar de Desumorraiada Se aproximando de Medina Passei um trevo ali de pedra azul Pelo menos a praga tá mostrando Pedra azul entra pra dentro E vamos que vamos Dele que é dele E vamos aí, né Tem um negócio tipo um cipó Que dá no Por cima aí Ele perde o pouso alé Que passei no lugar Se dá uma florzinha meio laranjada Uma florzinha bonita de cor Dá um cipó Aí, ó Tem uns trechos que tem Outros trechos que não tem Bem legal A cor laranjada, né A natureza é divina, né Papai do céu criou Flor, essas flores Natureza, umas flores Bem legal, né O rodotrem O rodotrem Tem aí nove eixo Spoilers, afirma Tem uns caminhãozão invocados, né Tem uns caminhãozão aranjados Amarelo Os bordosão, né Dejeitade os caminhões dos homens Caprichado Roda de alumínio Olha os pedrona Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Aqui é a região de Medina Vamos ver aí Se não for, tá próximo Pelo menos tá próximo Vamos ver Pedra azul Pedra azul Medina Nessa região aqui Por lá aqui, né Por aqui, então Que faz parte Tá fazendo parte Dos redores aí De Medina E Pedra azul Pedra azul A BR A 116 Na continuidade E a Rio Vai dar sinal Pra esses caras Aí Sinal Ela tá estreita Lá, né De pé das curvas Esses caras embaixo Dá um sinal E a Rio Tá bem perto Lindo Escampandinho De leve Avinheira E a roda em peso Caminhão Truco Caminhão Careta LS Rodotrem Tudo Avinheira Roda em peso Em sentido Nordeste Tem uns trechinhos Bem Pipocadinho Pipocadinho Aqui Pega mais Rodovio Quero só Pra vocês Verem Que legal As As ondulações Da paisagem Bem bonito Pra você ver Do jeito que Deus fez Do jeito que O Dilurro Baixou Ficou Os morrões Legal As pedronas Bonitas Entardecer Chegando Roda em um trecho Da noite Que der Deixa bem pouquinho Amanhã Descarregar Amanhã É bom Se eu chegasse Lá Mas Tá longe Pra danar Meu Deus 250 São 1700 Caindo Pra rodar Carguinha Arta Carguinha Ardinha Uma pedrona Que legal Morrinho Pedra Agora Eu não sei dizer Se aqui É pedra azul Obedinho É um pertinho Do outro Que divisado O negócio Eles vão comentando E falando Com nós Se você estiver Gostando Dos vídeos Se inscrevam No canal Pra nós Ficamos mais animados De fazer mais Vídeos Apesar Que tem um milhão Que faz vídeo Tem um milhão E mais um pouco Mas Como dizem O sol Nasceu Para todos Repartir O brilho Desse sol Sol Olha Os lona Tão parado Do lado de lá Se estiver gostando Se inscreva Aperta o sininho Pra vir Notificações Pra vocês Que estão acompanhando Se vocês não vê A hora que a gente Coloca vídeo Eu estive olhando Lá no Ali na Como é que é Ali naquele esquema Do No Cuba Estúdio Ali 60% 70% Do pessoal Que assistem Os vídeos 60% 70% Não são inscritos Do canal Do canal Assistem Assistem Que cai De paraquedas Assistem Mas não se inscrevem Para vocês caem De paraquedas E se inscrevem E acompanhem o canal Põe o canal Do J. Fernandes Na estrada Vamos repartir A inscrição Com os outros Com os Veteranos E é isso aí Moçada Registrei um trechinho Aqui do Do Pedra Azul Sentido Medina Sentido Medina É o Medina 116 A Rio Bahia Vamos medindo Sentido Medina É o Medina Estrada Medina os KM Para vocês Já vamos deixando Um alô Um abraço E um salve Para todos Que acompanham Da região E para dentro Nossa Vem para cá O quanto vem Meio passando É meio estreita A terceira faixa Ali né Aí a praquinha Vamos tirar dúvida Limite De município Então nós Estava em Pedra Azul Agora que nós Vamos entrar Em Medina Medina aqui Entenderam Pedra Azul Paisagem Nós deixamos Para trás Agora daqui Para frente Medina Beleza Vamos levar Um trechinho Já que nós Entramos em Medina Vamos medir Um pedaço Aqui né Eu gosto Desses lugarzinhos Desses trechos Montanhos Eu acho legal A natureza Gente quanto O dilúvio baixou Enquanto acabou O mundo em água Como dizem As escrituras A arca baixou Em cima Do morro É isso Para levar Uma pinguinha Tem que monte Do quijinho Poruca Essa varendinha Aqui a turma Usa bastante Aquelas vassouras De guanchuma De mato Minha mãe usava Muito varreão terreiro Tempão velho Que não guarda mais Para nós Pelo menos Ainda tem muitos Nos interiores Rurais Muitos que é assim Da barria Para cima Tudo assim Muitos Muitos Terreiros Para ser varridos Por aí Nesse mundão Meu Deus Vassourão de guanchuma A mãe da gente Cortava a vassoura E mandava você Cortar a vassoura Se você não fosse cortar Ela pegava aquele Ganchumão Granado Cochava você Na guanchuma Sabe para ver O derro Vai estar bom Quem diria Que hoje fosse Como antigamente O filho O mãe e o pai Olhasse torto E obedecesse Agora se você Olhar torto O filho Fala O que está pegando O que está Olhando com essa Cara fechada Do meu lado Desse jeito Funciona Como se fosse No tempo No tempo De Dante Como diz a turma Tempo bom Que não guarda mais Hoje se você Dar uma varada Num fio Dar uma varinha Não Aquelas varas Para machucar Para fazer Obedecer É perigoso Da parte Do pai Que a mãe É louco É para acabar Com os piqui Dos goiais E o queijo De Minas Beleza pessoal Fica com Deus Vamos descorpando As brincadeiras Tudo de bom Vamos andando Vamos registrando Vamos passando Para vocês Até a próxima Fica com Deus Tchau Tchau Fui